É isso aí galera do Brasil, quinta-feira braba, braba não, hoje está boa, soarada, vou mostrar para vocês, tem um pouquinho de nuvem, meu quadriciclo que eu estava trazendo semente para o meu patrão, e a gente está finalizando agora a semeadura de girassol pela última passada, eu não trabalhei com essa semeadura ainda, provavelmente vou trabalhar agora, porque vai começar a semear o feijão, o Jeff está trabalhando, mas o meu pai dele trabalhou aqui nesse campo, esse campo tem muito banhado, quase encalhei 3, 4 vezes o meu trator, mas é isso daí, aqui teve que passar também aquele implemento grande lá, que é corne alguma coisa, não sei o nome dele direito, para homogenizar um pouco mais a terra, trabalha a velocidade de mais ou menos 8 km por hora, tanto no milho como no girassol a princípio. É isso aí gente, abraço!